Oiê! Eu sou a Thayná Quarello, formada em Gastronomia pela Faculdade Senar. E hoje eu vim ensinar vocês a fazerem uma mousse de chocolate maravilhosa e muito fácil. Essa receita de mousse é muito tradicional e só vai com 4 ingredientes. E eles são o açúcar, o chocolate meio amargo, o creme de leite fresco e claras de ovo. Essa receita fica muito mais prática se você tiver o auxílio da batedeira. Se você quiser fazer na mão, pode ficar à vontade, mas você vai ter que ter uma forcinha a mais aí no braço. Mas a escolha é completamente sua. E essa receita é composta só de dois passos. O primeiro deles é a nossa ganache de chocolate. E pra isso a gente só vai levar o nosso chocolate e o nosso creme de leite em banho-maria e misturar eles até homogenizar e derreter tudo. Gente, o banho-maria é muito importante. Ele não precisa, o bowl, estar em contato com a água. O vapor da água quente, da pouca água que você colocou na panela, já vai conseguir fazer esse trabalho que a gente quer do banho-maria. Com chocolate é muito importante a água não entrar em contato com o ingrediente. E aí aqui a gente entra com o nosso chocolate. E o nosso creme de leite. E aí é só a gente misturar até isso ficar todo encorpado e virar uma coisa só. Você também tem a opção de fazer esse processo no micro-ondas. Mas aí você usa um bowl de vidro e vai a cada 30 segundos. 30 segundos, parou, mexeu. 30 segundos, parou, mexeu. Pra não queimar o seu chocolate. Prontinho o nosso ganache. O segundo passo da nossa receita é o merende suíço. E pra fazer ele é muito fácil. A gente vai misturar o açúcar e as claras de ovo aqui no bowl da batedeira e levar também pro banho-maria. A gente deixa isso em banho-maria mexendo sempre até 60 graus. Mas se você não tiver termômetro, eu vou te ensinar um truque bem fácil da gente saber qual é a hora de bater isso e formar o nosso merengue maravilhoso. Gente, o truque que eu falei pra quem não tem termômetro é você não parar de mexer aqui e você vai saber a hora certa quando você fizer assim. Pega um pouquinho da clara, sente. Se você não sentir nenhum grãozinho de açúcar, é que já tá no ponto e você pode levar pra batedeira bater. E aí agora é só a gente bater até ponto de bico. Esse é o ponto que a gente quer. Com os nossos dois passos já completinhos, o nosso ganache já tá pronto e o nosso merengue suíço também, agora a gente vai pegar metade do nosso merengue e transferir aqui pro nosso bowl de ganache. E aí quando a gente misturar isso delicadamente, a gente entra com o resto do nosso merengue e mistura mais um pouco delicadamente até ter a textura perfeita da mousse. Uma dica muito legal é a gente mexer sempre da esquerda pra direita, de cima pra baixo. Assim a gente vai preservar todo o ar da nossa mousse. Com a nossa mousse agora super prontinha, a gente precisa arrasar na apresentação pra deixar essa sobremesa ainda mais gostosa, só de olhar. Então eu escolhi aqui uns copos bem bonitos, escolhe uma taça bem bonita aí na sua casa e arrasa na apresentação também. E aí é só despejar a nossa mousse aqui dentro, colocar umas raspinhas de chocolate por cima e tá perfeito. Ficou pronta a nossa mousse de chocolate, tá linda e não tá escrito o quanto deve estar gostosa. Faz aí na sua casa também e marca o Senac Santa Catarina que a gente quer ver sua receita. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!